O depoimento do médico Wesley Murakami foi adiado mais uma vez. O advogado de defesa alega que ele está internado em tratamento psicológico e psiquiátrico. O inquérito só deve ser concluído depois de Murakami ser ouvido. 14 vítimas denunciaram Murakami por procedimentos estéticos mal feitos. Pela análise do nosso documentário até o momento, ele responderá por 4 crimes de lesão corporal gravíssimas e 2 leves. E 4 ainda estão em análise, em estudos, precisam desses exames complementares para a gente chegar a um resultado. Também nós estamos imaginando estelionato e se isso tudo for concretizado, ele será submetido a apenas de mais de 30 anos. Mas isso depende de uma análise documental, testemunhal, de todo o bordo do inquérito para a gente chegar a essa conclusão para enviar ao Poder Judiciário. O caso está aqui na 4ª Delegacia Distrital de Polícia desde o dia 3 de dezembro, quando foi instaurado o inquérito. Murakami deve depor na próxima quarta-feira e só depois o delegado vai decidir se ele vai ser indiciado ou não. Se o Wesley Murakami não comparecer ao depoimento sem apresentar provas sobre o motivo de ter faltado, pode ser conduzido coercitivamente ou ser até preso. A expectativa nossa é que ele venha, que não vai ter nenhum problema. Mas se for, nós vamos analisar o caso e se acontecer novamente o adiamento sem um motivo que dê asa a esse adiamento, nós vamos tomar providências, que seria o pedido de prisão, condução coercitiva e outra medida que o caso requer. Música Música Música